E hoje no quadro Minha História tem uma pessoa aqui, essa faz parte da história do nosso município de Linhares, da Lagoja do Paraná, Dona Helena, ela tem 94 anos, vai fazer 95, vai me chamar pra comer o churrasco com ela, mas tem uma história linda, linda, linda. Dona Helena, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, estou recuperando, estou doente, estou melhor. Dia 10 de março faz aniversário? Faço aniversário. A senhora nasceu aqui na cidade ou a senhora veio pra... Na rua, Mundo Novo, lá atrás, na rua lá perto do Rio Pequeno. A senhora nasceu aqui em Linhares mesmo? Linhares, na cidade, na rua do Porto ali. É. E aí, conta um pouco da história da senhora. Eu queria saber o seguinte, primeiro, a Dona Helena, ela sempre foi uma pessoa assim que recebeu as pessoas com muito carinho na Lagoja do Paraná. Ela tem um... Mexi com gente. Mexi com gente? Adoro. Gosto de mexer com gente? Muito. Lidar com o público e tal. Todo mundo conhece a Dona Helena da Lagoja do Paraná, né? Aquela cabana bacana, que atende as pessoas com muito carinho, peixe. Vem se vir lá na minha cabana, o senhor bispo, com 30 padres, de cada país um padre. É mesmo? E almoço a todos, passaram o dia inteiro lá na minha cabana. Meu Deus, que legal. A Dona Helena, gente, ela tem uma história. Ela, o Bira. O Bira é o que da senhora? O filho da senhora? Meu filho. O Bira, lá da Lagoja do Paraná. É, na verdade... Uma hora vai lá. Ele gosta muito de receber visita. Eu vou lá, eu vou lá. A Lagoja do Paraná, ela é uma lagoa, como todo mundo sabe, a sede ali da Lagoja do Paraná, aquela cabana linda e tal. Recebe turistas do Brasil inteiro, né? Eu recebo muita gente. Há poucos dias, eu ia falar ao prefeito que ele não faz uma ideia quanta gente importante eu recebo lá na cabana. Muita gente, muita gente. Muitos empresários. Esses dias chegou um grupo de empresários italianos que querem investir no Brasil. E aí foram lá visitar a senhora lá? Foram lá me visitar. Me fizeram proposta de compra de tudo. Eu falei, não, não vendo que isso aqui vai ficar para meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Olha, gente, as pessoas que conhecem aqui a cidade sabem da Lagoja do Paraná, de toda a beleza, né? Maior lagoa em volume d'água do Brasil. E a Lagoja do Paraná, que abastece o município, e essa senhora aqui, a Dona Helena, tem uma história bem bacana com a lagoa. Como ela já disse, ela não vende. Ela não tem negócio na cabana dela lá. É uma coisa que ela gosta de fazer. Não é isso, Dona Helena? Eu adoro, eu gosto muito. Pode lidar com o povo, com as pessoas. Muitas, muitas e muitas. A senhora casou e teve quantos filhos? Eu tenho nove filhos. Nove filhos, que legal. E aí, e aí o Bira foi quem que ficou lá? Minha mãe botou no mundo. Nove filhos. Nove filhos. Tudo com parteira. Meu Deus do céu, tá vendo? Na época, chamava-se Dona Palméria. Dona Palméria. Dona Palméria. Ela que era a parteira. Morava aqui na rua. Ela que era a parteira. Ela vinha, fazia o parque. Ah. E doutor Emi... Dava tanta cobertura. Não, do lado morava o... Quem era a mamãe? Doutor Ale Pinheiro Monteiro. E aí... Ele é desembargador. E a senhora teve nove filhos, tudo de parteira? Nove filhos. Que maravilha. Que tipo... Um nasceu de sete meses. Doutor Ronaldo. Doutor Ronaldo. É que mora... Ele é engenheiro civil. É boa. É casado com... É casado com doutora Jane. Castelo. 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 Tem uma filha. A senhora é filha dela também. Sim. Qual o nome da senhora? Meu nome é Danúzia. Dona Danúzia. Eu moro no Rio Grande do Norte. É do Rio Grande... Ela é nordestina, a Danúzia. Eu casei com portuguai, mas eu sou Espírito Santense. Espírito Santense. Com muito orgulho. Linharense. Não, não. Eu sou Espírito Santense. Ah, é? Porque Capixaba é quem nasce na ilha. E Linharense? Linharense é norte do Espírito. Chama-se Espírito Santense. Espírito Santense. Capixaba, não. Sou Espírito Santense. Espírito Santense. Com muito orgulho. Tá bom. Linhares sempre recebe o Espírito. Com muito carinho. Dona Helena, eu quero, assim, agradecer muito. A família tá toda aqui reunida, né? Tá todo mundo aqui reunido. E a senhora gosta de estar no meio das pessoas e tal. Eu gosto muito de comunicação. Maravilha. Gente, olha. Dona Helena, com a história viva do município de Linhares, batendo papo conosco. Olha, eu sou uma recepcionista de nossas cidades, faço os maiores elogios da nossa terra. Eita, nós. Minha história. Outro dia eu tava falando com os vereadores. E o senhor disse assim, olha, eu faço a descrição de toda a nossa cidade. A senhora apresenta a cidade pro povo, pro mundo, né? As pessoas que visitam a Lagoa lá. As pessoas visitantes. Há pouco tempo agora eu recebi um grupo de poloneses que almoçaram lá. Italiano, poloneses. Uma série de visitas. Vó, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Valeu. Deus que te abençoe. Eu que fico muito agradecida por tudo, sabe? Maravilha. Pessoal de casa, minha história, Dona Helena da Lagoa Juparaná.